Plantar orquídea em madeira é a certeza de um enraizamento muito lindo no cultivo de orquídeas e eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas hoje um plantio que eu tenho feito em cachepô de madeira pau de café que tem sido muito bom e se você tiver acesso a isso também vai ser maravilhoso para o seu cultivo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas eu dou dica de plantio de orquídeas em vários tipos de madeira inclusive temos uma playlist aqui somente sobre isso madeiras para orquídeas mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco do cultivo aqui e como são os resultados vem comigo para o conteúdo meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas onde eu sempre tenho o privilégio de ter a sua amizade aqui em mais um vídeo e o prazer de te mostrar lindas florações, enraizamento, brotação de orquídeas se você for novo por aqui eu já peço que você me dê aquilo de melhor que você pode fazer por mim o privilégio da sua amizade então se inscreva aqui no canal agora é de graça você me ajuda muito porque quanto mais pessoas aqui no canal mais a gente desenvolve muito cultivo de orquídeas e todo mundo aprende de forma fácil, simplificada como que é cultivar essas plantas a demonstração do vídeo de hoje é desse cachepô de madeira pau de café mas é uma opção, assim como tem muito vídeo aqui no canal com diversos tipos de outras opções de plantios desde madeira até toquinhos como você pode ver nas bancadas vaso plástico e agora eu vou andar pelo meu orquidário aqui trazendo você comigo pra te mostrar um pouco de tudo isso né pra você já ver como que eu cultivo aqui de tudo quanto é jeito mesmo jeito esse que é sempre certo eu vou recomendar pra você só o que eu faço o que você pode fazer e ter os mesmos resultados então vamos ver aqui algumas demonstrações disso aqui eu já tenho um plantio pra te mostrar recém feito no cachepô de madeira pau de café e também um plantio que eu fiz aqui e já está super enraizado com brotação nova de um cruzamento que eu plantei aqui no dia 6 de outubro de 2022 estamos em 2024 hoje, data de gravação desse vídeo precisamente no mês de maio e olha só que incrível eu já posso te mostrar ao lado aqui também eu tenho essa bela floração de catleia valquiriana na minha coleção planta lindíssima que já entolceirou plantada aqui também nesse cachepô de madeira pau de café ao lado eu tenho aqui a bela floração de uma catleia valquiriana vinicolo Marco Júnior que enquanto estiver florida eu vou te mostrar bastante e eu fiz uma divisão dessa planta em vídeo recente aqui no canal Marco Júnior Orquídeas onde eu fiz um cultivo acoplado o corte plantado na madeira de Paraju que alguns de vocês vão conhecer como maçaranduba isso vai depender da região do país onde você me assiste que eu coloquei aqui também dentro de um cachepô de madeira pau de café o substrato que eu uso para plantar as orquídeas aqui ele pode ser bem variado aqui por exemplo eu plantei somente com pedra brita e aqui eu tenho a pedra brita somada com o substrato mix de cultivo de orquídeas que a macadâmia é triturada chips de coco triturado casca de pinos para essas que estão super enraizadas como você vê aqui eu tenho o substrato mix também que é a pedra brita de construção com pouco de esfagno para reter umidade para a planta casca de macadâmia e olha só que interessante a madeira ela seca muito rápido então quando você molha a sua orquídea o risco de desidratação é muito grande precisa de uma constância a mais nas regas uma constância a mais na rega pode provocar um ataque de fungos planta com folha mole, preta tudo isso nós não queremos no nosso cultivo por isso que o substrato tem que ser sempre muito bem drenado para molhar e escoar a água rapidamente daí que aqui eu usei o esfagno para reter um pouco de umidade em todas as plantas plantadas aqui você vai ver que tem uma buchinha de esfagno nelas que é justamente para essa finalidade trazer hidratação para as plantas é um plantio recente já tem enraizamento aparente aqui brotação nova acontecendo mas nas outras plantas a gente pode observar a mesma coisa se você olhar atentamente o substrato está vendo? o enraizamento promovido na madeira pau de café é excelente eu sei que nem todo mundo tem acesso a essa madeira por isso que aqui no canal na nossa playlist madeiras para orquídeas tem indicação de 64 tipos de madeiras diferentes que eu recomendo para você plantar e cultivar suas orquídeas o fundo aqui do cachepô de angelim pedra e eu posso fazer alguns furos a mais e olha só algo muito interessante aqui também eu tenho catleia metistoglossas de genética de albécens olha que brotação muito bonita que enraizamento perfeito no toco de pau de café eu moro em Vila Velha Espírito Santo então aqui no pós-colheita a poda sempre se faz necessária então eu tenho acesso a diversas madeiras pau de café de diferentes formas pode ser em toco, em bolacha em mini estoquinhos assim armazenados para plantios em cachepô e algo muito legal de se dizer é que quem produz isso daqui são artesões que fazem enfeites para jardim como casinha para passarinho se alimentar para passarinho se reproduzir na natureza então se você tem acesso na sua cidade a um artesão procure que com certeza ele vai poder fazer um cachepô mais rústico assim para você eu não vendo madeira para plantar orquídea eu não vendo cachepô isso daqui é uma instrução mesmo de um conteúdo bem bacana que você pode ter como base porque esteticamente eu acho muito bonito gosto bastante de ver isso nas minhas orquídeas que é o que eu vou te mostrar agora bastante enraizamento quanto mais raiz uma orquídea tem mais capacidade de floração ela tem também porque a raiz ela é a boca da orquídea então se você se preocupa com isso que deve ser o básico no cultivo que é o enraizamento todos os seus resultados tão esperados eles vão acontecer naturalmente olha que lindo esse monte de raiz dessa minha catlego tata que eu te mostro aqui agora que floresceu muito bem tempos atrás eu registrei aqui no canal Marco Junior Orquídeas essa floração duas hastes novas se formaram aqui com buquês de flores lindos agora o plantio as madeiras que eu recomendo elas são variadas como você pode ver eu tenho cachepô de peroba eu tenho cachepô de angelim pedra de madeira roxinha tenho mais pau de café aqui nessas plantas por exemplo até enraizou aqui na tela já o enraizamento é sempre absurdo nas minhas plantas eu me preocupo muito com o enraizamento e ensino a você aqui no canal Marco Junior Orquídeas também a fazer sua orquídea enraizar e isso é matéria de vídeo recente aqui no canal assista outros vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante porque cultivando bem não tem como ter erro no cultivo é sempre um acerto eu vou padronizar muito dos meus plantios aqui assim nessa madeira de pau de café nesse cachepô porque como eu já falei esteticamente me agrada bastante assim como me agrada muito também ver aqui essas muitas catleas alquerianas e todas as outras que você pode ver na imagem sendo cultivadas assim em madeira pau de café outra madeira excelente também é a de jabuticaba muito durável enraiza muito tenho mais uma catlea valqueriana florida aqui outra catlea valqueriana florida de forma espetacular aqui em mais um arranjo nessa madeira mais um botão aqui de floração que já vem nessa madeira que é a madeira de IP então oportunidade de plantio em diversos tipos de madeiras diferentes você com certeza tem e é só colocar em prática sem medo lembrando que o cultivo de orquídeas em madeira vai requerer de você uma atenção a mais na umidade ambiente e também na rega a minha umidade ambiente ela se dá embaixo das bancadas principalmente depois que eu molho tudo que as plantas vão enxugar a gravidade graças a Deus vai puxar tudo para baixo e depois da rega aqui embaixo permanece umedecido tanto que você pode ver todo esse aspecto verde no concreto que é de limo que se forma na alta umidade e um reflexo disso olha que interessante tem aqui um cogumelo grandão crescendo porque o reino funge os fungos eles vão se proliferar na alta umidade o cogumelo é uma extensão desses vários fungos em estado de reprodução no primeiro sol e calor isso tudo vai embora some a mesma coisa acontece nas madeiras também quando surge um cogumelo ou outro aqui eu procuro algum para te mostrar eu não estou achando mas as vezes aparece eu já registrei isso em vídeo não precisa se preocupar porque não afeta em nada a orquídea aproveitando que nós estamos nesse conteúdo bem legal eu quero mostrar a vocês esse kit que eu separei aqui agora que é um kit que eu estou disponibilizando lá no meu whatsapp de vendas que está na sua tela agora são 10 plantas selecionadas aqui todas identificadas plantas que estão prontas para floração a espata já secou para florescer tem mais um broto lindo aqui catleia valqueriana da mesma genética para você ver essa linda floração que eu te mostrei no seu cultivo que é espetacular catleia valqueriana semialba meu cruzamento de epidendrist tanfordiano com guiculato vanda vermelha elembral com durigan cruzeiro do sul com durigan ramanash um híbrido de catleia asiática aqui elembral com a catleia granulosa então são plantas lindas esse kit tem 10 plantas e está disponível no whatsapp de vendas que você pode salvar e mandar uma mensagem lá querendo saber preço frete toda negociação acontece lá e é uma floração espetacular que planta linda 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 eu sou apaixonado e o tanto que ela é bonita ela é perfumada também e todas as envias que eu faço são de orquídeas plantadas você recebe exatamente como eu estou mostrando todas as etiquetadas para você receber e só continuar o cultivo não tem que replantar não tem que gastar vaso substrato nada porque chega para você assim desse jeitinho e aí o cultivo de orquídeas é esse estou aqui num dia mais nublado sem muito sol olha só a brita de construção que eu mostro para vocês que eu uso é aquela que está ali a mesma que o pedreiro usa para misturar com areia com cimento fazer uma massa que é o que eu te mostro aqui como no substrato é barato de fácil acesso de todo mundo é a mesma brita que tem embaixo de bancada também que espalha por tudo quanto é lado e olha só cultivar orquídea é não ter dificuldade dificuldade você tem no seu dia a dia com o trabalho até chegar ao trabalho até chegar em casa às vezes você quer estar com a sua família e não consegue porque tem que dar conta de tudo quando você entra no seu orquidário é para você ficar feliz satisfeito se alegrar com florações e aqui no canal Marco Genuro Orquídeas eu te ensino a plantar cada vez melhor mais fácil ter resultados mais rápidos sem receita mirabolante sem você ficar refém de produtos esse foi mais um vídeo espero que você tenha gostado deixa o like no vídeo se inscreva no canal e tchau